Embarueri Embarueri A linha de trem Um circo marrom Embarueri Um simples pardal Revolver azul Embarueri Paris é New York Tietê Tatuí Embarueri Um índio tupi Um lobo guará Embarueri O galo cantou O rato sorriu Embarueri Um taxi feliz Só eu e você Embarueri 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 A linha de trem Embarueri 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 Um índio tupi, um lobo guará Embar o eri, o galo cantou, o rato sorriu Embar o eri, um táxi feliz, só eu e você Você não sabe o que acontece ali